Falando em gringo, eu queria te fazer uma pergunta que você ficou um tempo treinando com o Tony Burton aqui, né? Sim, sim. Ele tá na mesma empresa da Tragonfama, né? O estilo de treino dele já era esse? Como é que é o mindset do americano? O que você achou de treinar ele? Como é que foi? Ele nem aguentava os primeiros treinos, tá? No começo não aguentou. Não aguenta. Eles treinam totalmente diferente. Como que eles treinam, mestre? Na zona de conforto. Ah, aquela coisinha do... Vou colocar uma carga e vou fazer só oito repetições. Oito repetições. Sobrando. Aquela que deixa na reserva. Eles falam que deixa na reserva. Isso. Entravalo o quanto ele acha que ele tá precisando, né? Dá um papo aqui, dá um papo aqui. Três, quatro exercícios máximo. Então, ele ficou um tempo aqui. Ele se adaptou nos treinos. Entrou na linha. Melhorou nos treinos. Bastante, bastante. Então, tinha uma treta depois com o Rafa. Uma pesteira, né? Ele foi muito querido pra todos os brasileiros. Até não mexer com o Rafa, né? Pô, eu falei, o cara quer vir pra Disney e mexer com o Mickey, porra. Mas não foi culpa dele, não. Fui também, mas esse rapaz do body cage lá nos Estados Unidos, ele cucutou, né? Puxou, né? Puxou uma treta ali, né? Mas ele também poderia ficar quieto, né? Mas agora ele fechou, porque ele falou, ó... Ele se qualificou pra Olimpia, né? Ele ganhou... Não ganhou New York. Não, não ganhou... Ele ganhou um campeonato lá de... Essa brinca. Não foi o Detroit também, não. Porque ele ia no Detroit e ele não foi. Não, foi um outro depois. O Nick Walker pegou o primeiro num campeonato, né? Depois ele foi na outra e ele ganhou. O Boteco Show. Foi? Foi isso? Porque o Nick Walker pegou o New York Pro, aí depois teve aquela combate do Vitale com o Martin, no Detroit Pro. Tá, acho que foi num outro, é. Foi num outro depois, né? O Mr. Boteco. É. O segundo jornal. Então ele falou, ó, enquanto ele se qualifica, ele volta pra cá, continua treinando comigo pra Olimpia, mas a puta se fechou, né? Lá no Rafa ele não treina mais. É, porra. Mas enfim, não tem como, né, mestre? Então, né? Tu lá, agora no Rafa, com meus atletas, né? Mas o que você achou? Treina forte, treina bem, mindset bom, ou... Porque quando a gente pensa em americano, eu falo, pô, os americanos são foda, treina não sei o quê, tal. Ele não. Não. Ele não. Depois até, antes do campeonato, vi o coach dele, tá? Sim. A mesma pegada, tá? Também não aguenta. Bunda mole. É. Põe a legenda. Quem tá falando é o Super, hein? Vai sobrar pro Johan depois aí, pô. Johan fala que americanos são bunda mole. Não, não, não. Põe a legenda aí, Gordex. Fala e traduz aí. Manda em inglês aí. Traduzi lá literalmente. Não, mas... Lazy ass, né? Lazy ass. Não é todo mundo tá treinado desse jeito, não, né? Mas eu tenho certeza, as maiorias, você pega um, sei bom, esses outros, eles treinam assim. Aí vai. Esse porque também viu ele, viu o Mendes Fisico, o Banks, viu, esse já faz uma outra pegada. Ah, é? Já é mais sanguíno. Já é outra pegada, né? Ele aguenta, gosta, gosta de treinar, se percebe, sabe, esse aqui é, ele tem a pegada. Legal. Também vem, quem vem pra cá é uma alemã, a Jennifer, a Vigori, oitava na Olimpia. Conheci ela quando o Thay competiu ano passado, convidou ela pra cá, ela veio pra cá, ficou um tempo aqui, treinando lá na Rafa, junto com o Thay. Foi uma troca de informações muito bom. Eu aprendi com ela, ela aprendeu comigo, que eu sempre falo, ó, essas, quantos parecem lá no Instagram, quem é melhor treinador, quem é, putz, eu não ligo com isso, tá? Eu não acho que eu sou o melhor treinador, eu nunca falei isso. Eu falo, eu falo por você. Eu faço meu trampo, atleta quem aceita meu tipo de treino, tá? Ele confia em mim, fica. Por isso eu tenho poucos atletas, tá? Eu tenho a Thay, a figure de manhã, tem o pleno, a evolução do pleno. Tá grande, tá grande. Como evoluiu, hein? Putz que parabéns, viu, meu? Como evoluiu, meu? Tá grande. Meu Deus. Eu peguei, era o Mendes Fisic, falei, puta, essa perna, vamos ser sinceros, era o frango, era o frango. Vamos ser sinceros. Porra, agora, agora tá gigante, porra. Tá, bateu, você aí na Iron Bag, tá maior que o Zancanelli, porra. Bateu 120 quilos, né? Nossa senhora. Muito bom. Mas roubou também, né, Johan? Não. O cara é militar, o cara é militar. Então, ele vai, tá comigo lá na Rafa, treinado junto, até o Rafa, escolheu ele pra treinar junto, Porque ele puxa. Ele é louco igual ao Rafa, né? É uma competição. Sim. Porque o treino é uma competição, né? Então, o Rafa, ele pega um atleta que acha que ele vai, 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 o Johan, por exemplo, agora, né? Ele pega um atleta que deixa ele começar o treino e o Rafa tá na final, na última. Então, ó, se ele faz 15, Rafa vai fazer 16. Então, o Johan não vai fazer 15, ele vai fazer 20. Pra Rafa, vai se superar ainda. esse é o Rafa. O Rafa é competitivo, né? Tá louco. Tanto que eles até brigam pra ver quem começa, porque quem vem depois tá na vantagem. Mas sempre Rafa é o último. Hierarquia, hierarquia. Quem é mais competitivo, o Rafa ou o Tenente? Rafa. Rafa mais competitivo. Rafa mais competitivo. O Tenente, ele é mais, mais blindado. Focado. Focado, tá? Você pode colocar uma, fala pra ele, ó, faz isso, ele faz. Pô, tem o vídeo do Tenente Breno naquela remada da morte lá atrás, pô. nem metade do tamanho que ele é hoje? Foi até, só faltou cair o braço. Sim. Pô, ele é muito bom. A evolução dele, um mano, ele pegou pro catch, já tá todo mundo falando, ele, ele, ele tipo, eu falei, Tem foto, né, sobre o Breno aí, pra gente mostrar pro pessoal a evolução? É, eu tô curioso pra ver ele pronto no palco, né, cara? Eu também, eu também, porque ele nunca... Ele tá grande, ele realmente, cara, eu não sou de puxar saco não, mas ele tá grande, eu vejo ele pessoalmente de vez em quando, ele realmente tá assustador. Tá, tá grande. Não parece nem que é classic mais. Eu vou te falar, eu acho, esses são, esse agora lá em Portugal, essa foto aqui em cima. Ele tá lá, ele já tá na preparação, esse aqui embaixo do... Ele realmente tá grande. isso. Esse lá em Portugal. É que ele tá... Ele tá modelando. Tá, tá modelo, tá querendo ganhar um dinheiro. Ele tá... Ele já começou com uma preparação, tá? Ele tá, eu acho que faltam umas 12 semanas. Ele vai competir. Esse mais aí, Alex. Tem um vídeo que ele... Olha aqui, olha esse aqui, do meio, do meio. Esse aqui, ele tá no Rafa mesmo. Tá, ele tá grande. Ele bateu... É 130, falei 120, não, 130. Ele é um cara alto, difícil parecer volumoso, assim, a altura dele. E o futuro é Classic Physique, essa altura. É, você acha que eles vão ser mais altos? Eu acho. Eu acho. É Wesley, Wesley. tá.